Voltamos com o Armarinho da Arte, já esse é o nosso segundo bloco do programa, se você ligou sua TV agora, não se esqueça que você tem a chance de ver todos os programas do Armarinho e claro que também esse você confere ali no nosso blog novotempo.com barra Armarinho da Arte e depois junto a listinha de materiais, todas as dicas que você precisa e lá no nosso blog você aprende costura, sabonete artesanal, você aprende scrap, cartões, convites, muitas coisas bacanas de um jeito bem fácil, especialmente para você. E lembre também que tem a fanpage do Face, você encontra ali no Armarinho da Arte e arroba Armarinho da Arte no Instagram, onde você consegue seguir tudo que vai acontecendo no nosso programa todos os dias, o que você terá no nosso programa. Lembrando que nossa reprise 10 horas da manhã, tá bom? Então ali tem a chance de acompanhar de novo. E eu mando um abraço grande agora para o nosso pessoal que está ali no Facebook, a Patrícia Vasconcelos, que amou, mandou beijo, obrigada, beijo para você também. A Luana Madeira, que não perde o programa, Bruna Paiva Couto também está acompanhando, a Júlia Macedo, tenho mais mensagens que vão chegando ali, deixa eu ver se travou um pouquinho aqui. Aqui tenho até foto, a Maria Rodrigo de Araújo, sempre manda foto dos artesanatos que ela faz, muito bacana, muito obrigada, viu Maria? Ela fez a capinha artesanal para o celular, disse que está vendendo, também aprendeu aqui no Armarinho. A Estefania Araújo, temos a Rose Oliveira, que falei, a Jucleia Lima, adoro, assisto todo dia. A Verônica, uma ótima ideia, disse, estamos apostos para aprender, então que bacana. Tenho também a Daniele Castanho, lindo, mando um abraço então para todo o nosso pessoal que nos acompanha todos os dias aqui no Armarinho. Olha só, aqui a gente está fazendo um bloquinho muito fácil, que você pode fazer para lembrancinha de um aninho, de aniversário, não importa quantos anos, dependendo o tema que a gente escolhe. Eu coloquei o nome Miguel, mas você coloca o nome da criança que vai fazer aniversário, que você vai fazer essas lembrancinhas. Já fiz muitas dessas lembrancinhas com esses bloquinhos que você compra na papelaria. Então eu falei para vocês até que às vezes por R$1,20 você consegue na papelaria. Ali tem um bloquinho que já vem feito, tem a capinha dura, né? E a gente tira esse espiral, ensinei agora no primeiro bloco, para que você saiba como fazer. Então não precisa de nenhuma ferramenta que de repente seja difícil para você achar, tá bom? Então, aqui eu já encapei, já coloquei até, né? A capa e a contra capa do nosso bloquinho, encapei essa outra no primeiro bloco, que tem uns gatinhos. Então, o que você precisa ter para escolher o papel de scrap? Eu fiz essa outra do leãozinho e tal, dos bichinhos, porque de um lado ela era listrada, é listrada, né? A folha de scrap, e do outro lado ela tem bichinhos. Então eu consigo usar essa folha duas vezes, já seja para o bloquinho como depois para fazer a parte da decoração dele, tá? Agora, eu tenho outro papel, como esse do gatinho que eu trouxe para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, né? Desse lado ele tem o que seria o esqueleto do peixe, que fica muito bacana também. E desse outro eu tenho os gatinhos. Então, com o furador, se você tiver um furador redondinho, você não pode até fazer, marcar com até uma tampinha, alguma coisa, recortar a mão, se não tiver o furador, tá? Não se preocupe por isso. Então, eu posso fazer o seguinte, tem uma borboleta aqui, né? Vou fazer assim, eu pego, centralizo o furador, vou mostrar aqui para vocês, tá? E eu vou recortar. Aí, tenho também os gatinhos, se você ver que o gatinho entra ali, também consigo recortar. E posso fazer então, alguma sobreposição assim, que fica bem bacana. Com a fita banana, a gente sempre consegue dar um 3D, né? Na nossa peça. E eu pego aqui, cadê? O estilete tá aqui. E vou colocar. Vamos cortar no meio, porque senão fica saindo para fora. Vou colocar desse jeito aqui. Tiro o papelzinho que protege, tá? E eu já posso pôr aqui em cima. Olha só, já fiz uma superposição. Aqui, nesse caso, o gatinho é um pouquinho menor no papel, mas tem um outro de costas. Posso colocar ele por aqui, né? Porque no final a gente nem vai ver. Vai fazer um truque. Então, você tira e coloca o outro por aqui, tá bom? Aqui embaixo, eu quero colocar o nome da criança. E aí, eu peguei um retalho de papel, um papel que tem as cores combinando, tem o amarelo, tem o pink, tem o verdinho claro, tá? Então, o que que eu faço? Pego a fita banana de novo. Aí, eu corto no meio, porque a fitinha não é muito grossa, né? Tiro e coloco aqui embaixo. Esse é um jeito muito fácil de você poder fazer uma lembrança. Vou colocar o nome aqui. Vou colocar Camila, que é o nome da minha filhinha, que eu tenho certeza que vai amar os gatinhos. Então, aí você chega aqui, né? E corta, olá. Corta esse negocinho aqui. Tira a fitinha. Essa rotuladora ali, usa muito em lojas, em lugares onde precisa marcar algum espaço, caixa, organizador e tudo. Então, você encontra, geralmente, em papelaria, já bem com a fita e pode fazer muita coisa pro scrap. Tem uma que é específica pro scrap, porque também foi ganhando protagonismo, né? Nessa área do scrapbooking. Então, tem também aquelas que vendem, que são mais bonitinhas, rosinha, lilás e tal. Só que, às vezes, acaba sendo mais caro e a finalidade é a mesma. Então, você procura, pesquisa, é o que sempre a gente aconselha. E pra finalizar, o que a gente pode fazer é colocar fita, tá? Então, você vai amarrar a fita, passar uma por aqui, mais ou menos, meça o tamanho que você quer. E aí, dependendo da quantidade que você quer fazer, do gosto de cada um, do quanto pode gastar ou quanta fita você tem, né? São vários fatores que a gente vai ir olhando. Você vai amarrar quantas cores você quiser. Naquela que eu já trouxe pronta, dos bichinhos, eu já coloquei azul clarinho, porque o papel listrado tinha. E coloquei esse outro amarelo ouro aqui. Aí, você pode pôr ou uma fita em cada uma dessas partezinhas do espiral, ou pode pôr mais de uma. No caso, por exemplo, se eu quero pôr bastante fita nesse, tenho aqui pink, tenho laranja, tenho roxo, tenho verde, amarelo. Então, você pode pôr esse amarelo, mais um pink, pode pôr amarelo, pink e verde, tá? Então, a gente vai brincando. Sempre no scrap, como em tantas outras coisas da arte e artesanato, você precisa ter um objetivo. Precisa saber, por exemplo, as cores que você vai trabalhar, pra que combine. Porque, às vezes, o pessoal pega todos os papéis de scrap, todas as fitas que gostou, mas nada combina com nada. Então, sempre o princípio, pra você fazer uma coisa de bom gosto, um bom acabamento, você vai pegar da cor do papel inicial, mas que ele combine com tudo o que você está fazendo. Esse é um jeito mais fácil pra gente saber como fazer cada trabalho, tá? Então, aqui eu já fui colocando um bloquinho. Você pode colocar mais coisas, tá bom, gente? Eu fiz um simples, por quê? Porque lembrancinha, você tem que partir do princípio que você já vai fazer uma quantidade. Geralmente, o que você calcula pra fazer de lembrancinha, um mínimo de 40. Então, imagina você fazer 40 lembrancinhas com muito recorte, botão, adesivo e coisa. Você não vai terminar nunca e, além de mais, vai gastar bastante dinheiro. Então, a ideia de fazer uma lembrancinha, que seja uma coisa bonita, que você consiga fazer uma série de várias, iguais, sem ter um acréscimo muito grande de material e gasto e tudo mais, né? A não ser que, por exemplo, sejam poucas pessoas, você já sabe que não tem muitos convidados e mais, e já tenha como fazer. Tá vendo? Nesse aqui, por exemplo, eu já coloquei, né, vou mostrar ali, intercalado. Eu coloquei uma fitinha em cada e deixei esse espaço em branco, porque eu poderia colocar outra cor. No caso, eu tenho um azul aqui, mas não combinaria. Então, eu vou pôr um pink, por exemplo, pra que fique bem marcado, que fique bem bonito. Esse outro que eu já trouxe aqui, olha só, a gente intercalou o azul clarinho com o amarelo, que já estava presente no papel inicial, que a gente colocou aqui. Dá pra mexer um pouquinho pra vocês olharem melhor os bichinhos, tá? Como tinha azul e tem aqui no papel, então eu consigo brincar bastante. Até poderia pôr um vermelho, já que usei esse vermelho queimado aqui, pra colocar o nome da criança. Então, se quiser mais fita, você coloca na frente de cada um, ou intercalando também, o vermelho ou uma cor que esteja presente no papel que a gente colocou aqui, tá bom? Fica ali a dica, tomara que você tenha curtido, que você possa fazer ali em casa, bem fácil, bem econômico, pra que você também possa ter facilidade e consiga fazer, até pra vender, como a gente sempre estimula, sabemos que muitos artesãos que acompanham o programa também fazem no seu ateliê, pros amigos, pra poder vender. E a gente deixa a dica que você entre ali no nosso blog, novotempo.com.br, armarinho da arte, você tem todos os vídeos, tem muita coisa que você pode fazer. Ao longo da semana a gente vai te acompanhando e vai mostrando também mais dicas de artesanato. E segue nossas páginas ali no Face, você encontra armarinho da arte, todo junto, com foto e muitas dicas interessantes. E também no Instagram, arroba armarinho da arte. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e a gente se vê ao longo da semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho